Música 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 Hora de Estofaria Venturini E vocês estão vendo esse Chester Fio maravilhoso, não é Joyce? É verdade Maravilhoso, vocês sabiam que ele pode ser seu? Porque esse Chester Fio aqui, ele faz parte das peças a pronta entrega Que a gente pode comprar aqui na Estofaria Venturini Pode comprar aqui Tem Chester Fio, tem poltronas, tem berger Tem vários tipos de modelo Tem várias peças a pronta entrega, não é? A Estofaria Venturini, gente, ela é muito conhecida Pela excelência no serviço Por ser muito craque No Capitonê E aqui na Estofaria Venturini é muito tranquilo Quando a gente tem aquela peça em casa Que a gente quer dar uma cara nova Tu traz, ela é restaurada A gente não precisa ir atrás do tecido Ou do couro, porque vocês tem uma variedade enorme Tem aqui, não é? Já chegou também muitos outros modelos de tecidos Que vocês estão vendo aí no vídeo E aqui na Estofaria Venturini, além de nós podermos arrumar o nosso estofado A gente pode comprar as peças prontas, não é? Pode comprar Para aqueles que tem pressa, agora é final de ano Porque é deixar a casa linda, não é? É, vem aqui que a gente tem bastante poltronas Chese também para vender Chese, poltronas Poltronas, bergers Os chester Os chester Os chester Vários tamanhos Um couro Um veludo Um veludo também Não é? O que mais, Joyce? Cadeirinhas Temos cadeiras de aproximação Aquelas duas douradas, gente Que vocês estão vendo aí Maravilhas São lindas para botar na entrada de uma casa Ou então no closet, não é? Elas são sempre um apoiozinho Charmoso, não é? Joyce Que também estão à pronta entrega Vocês que estão vendo o dourado das cadeirinhas A Estofaria Venturini Também faz esse trabalho de douração no trabalho Também No móvel, não é? Joyce Recupera todos os móveis São de boa qualidade Que muitas vezes estão num cantinho E a gente acaba não usando É verdade Lembrando que a decoração hoje Ela aceita essa mistura do clássico Com uma peça mais contemporânea E que é isso que fica bacana É essa mistura Que dá, assim, aquele aconchego na decoração É verdade Não é, Joyce? E aqui também, gente Eles fazem a berger sob medida Que tu pode fazer exatamente para a tua necessidade Um pouquinho maior Um pouquinho menor Vocês fazem muito para escritórios de advocacia Consultórios, médicos, não é? Isso, bastante Porque o pessoal passa mais tempo sentado, né? Então o pessoal tem que fazer Uma poltrona bem aconchegante para a pessoa Quando está ali junto com o cliente Ou com o paciente Ou quando a pessoa quer relaxar também, né? Porque uma hora que a pessoa quer... E assim, uma super dica Para nós finalizarmos a nossa matéria Sabe aquela poltrona reclinável De couro super bacana? Eu já tenho uma na minha casa Ela é extremamente confortável A gente esquece Tu dorme na poltrona Quando tu quer não perder Ela está com uma promoção de 40% Na pronta entrega Não é, Joyce? Então, ó Vai perder? Corre aqui para a Estofaria Venturini Que fica na Miguel Tostes Entre a Casimiro e a Vasco da Gama Se você não puder A Estofaria Venturini Vai até você Me manda as fotos também Das coisas que estão à venda Por Whats E, ó Você pode ter a certeza De estar comprando Com o melhor atendimento A melhor qualidade Afinal, não é à toa Que a Estofaria Venturini É a preferida Dos arquitetos, decoradores Dos antiquários Minha Semana que vem a gente volta, né, Joyce? Ah, sim